Olá pessoal da Kekiki, bem vindas ao meu canal. O vídeo de hoje vai ser mais um tutorial de maquiagem, neste tutorial vou mostrar como eu faço este look e como vocês veem eu tenho acrescentado uma coroa e uns brincos tipo diamante, pois é, porque este look que a Miss Universo 2011, a Leila Lopes, usou no dia 12 de setembro, que foi o dia que ela recebeu a coroa de Miss Universo, ou melhor, foi o dia que foi considerada a mulher mais bonita do universo. E para aquelas que não sabem, eu acredito que todo mundo sabe, mas pronto, vou dar mais um acrescento. A Leila Lopes é uma rapariga que nasceu na cidade de Benguela, que é uma cidade de Angola, e com isso quer dizer que ela é angolana. Ela foi representar a Angola no Miss Universo 2011, em setembro, dia 12, e felizmente, felizmente, a Leila ganhou o título da Miss Universo 2011. Eu quero dizer que as angolanas são lindas, lindas. Estamos bem representadas, sim senhora. A Leila é uma rapariga super linda, muito elegante. E como o look que a Leila usou no dia do concurso foi um look espetacular, ficou-lhe muito bem, ela fez um esfumado com um bocadinho de dourado e bronze, e uma boca bem nude, um blastinho bem levezinho, tudo combinou muito bem com a carinha da Leila, e eu adorei. Estive a procurar na internet, no Google e no YouTube, infelizmente, não encontrei muitos vídeos, ou praticamente só encontrei, acho que foi um vídeo, na qual a rapariga faz também eu reproduzir o look da Leila, e como eu acho que o look dela é muito, muito bonito, fica-lhe muito bem, acho que merece uma reprodução, sim senhora. Não só por ela ser Miss Universo, mas por ela ser uma rapariga muito bonita, e obviamente por ser angolana. Para quem quiser ver como eu faço esse look que a Leila Lopes usou no Miss Universo 2011, é só ficar ligada e até já. Como vocês veem, eu tenho este lado feito, agora vou fazer do outro lado, então para fazer com que as sombras demorem muito mais tempo na pele, eu vou usar um fixador de sombras, e este aqui é da Urban Decay, e este é Eyeshadow Primer Potion, vou usar em todo o meu olho. A seguir, eu vou usar uma sombra base, e vou usar este Paint Potamac, e este é Grand Work, este assim. Vou usar em toda a pálpebra move. A primeira sombra que eu vou usar para este look, é esta sombra da MAC, este é Kid. Eu vou usar um bocadinho acima da minha dobra, do meu côncavo, aqui assim, por causa do formato dos meus olhos. A seguir, eu vou usar esta sombra, este aqui é um castanho, e este é Cork, vou usar com o mesmo pincel. E esta sombra vai diretamente aqui, no meu côncavo. Sim, e a seguir, como highlight, eu vou usar esta sombra da MAC também, e este é o Rice Paper. E como vocês veem no look da Leila, o highlight está bem visível, Então, eu vou deixar assim, bem, bem visível, como está do outro lado, para eu fazer deste. Assim. Infelizmente, não se consegue notar muito bem, que cor que a Leila usa na pálpebra, mas, pelo menos, eu consegui ver que tem um dourado, que é um dourado muito confuso, parece mais um bronze, do que um dourado. E então, para tal, eu vou fazer a mistura destas duas cores, para tentar chegar o mais próximo possível da cor da sombra que ela usa na pálpebra, eu vou fazer este da MAC, este é a Amber Light, e este Bronze. Fazer a mistura destas duas cores, e vou por aqui na pálpebra. E, a seguir, eu vou usar uma sombra preta, e pode ser uma sombra preta qualquer, eu vou usar uma desta paleta Sleek, este é All Natural. Vou usar esta cor aqui. Mas, qualquer sombra preta, eu acho que não faz diferença. Eu vou usar um bocadinho desta, e vou fazer aqui, este formato aqui. Vou usar mesmo um bocadinho, porque eu aconselho sempre a usar um bocadinho, que é para, no caso que a pessoa faça assim, um borrãozinho, ou uma falha, pode limpar facilmente. Agora, vou puxar a sombra para adentro. E vou indo acrescentando mais sombra, até obter a intensidade, a mesma intensidade que este lado. A mesma sombra preta, vou fazer aqui a mistura. Agora, vou subir um bocadinho, desta sombra aqui, dourada, que aplicamos primeiro, dourada, orangeada. Subir aqui, assim, até o meio. Como vocês veem deste lado, está uma mistura muito bonita. Vou continuar a meter a sombra preta, e a esfumar, até ficar assim como do outro lado, fica bem igualzinho. E agora, a seguir, eu vou pegar, nesta cor, da mesma palete, e esta aqui é Tau Pé, esta cor, que é uma sombra com brilho. Vou pôr aqui, na parte de dentro do meu olho, aqui, e vou subir, até aqui, assim. Porque se notar muito bem na foto da Leila, parece que ela tem um highlight, a dizer, até aqui, assim. E a seguir, eu vou pegar este lápis preto, da MAC, e este, esse molda, vou passar na minha linha d'água. E como a Leila também usa um delineado em cima do olho, Então, vou fazer um delineado, com este gel liner da MAC, este é o Black Track. Vou fazer aqui em cima do meu olho. E em cima dos cílios de cima. Assim. A seguir, eu vou usar a minha mascara. Vou usar nos cílios de cima e debaixo. E vou passar aqui embaixo dos cílios, eu vou usar esta sombra da MAC, esta é Cork. Fazer um pequeno esfumado aqui embaixo. E como, infelizmente, não se consegue ver se a Leila está a usar cílios falsos ou não, os cílios dela aparecem assim, bem mais natural possível. Então, também vou usar este aqui, e este é da Ardell, número 126, que são os cílios bem, bem fraquinhos, que quase não se nota. Eu tenho aqui deste lado, quase que não se nota. Este aqui, vou usar deste lado e volto já. E como vocês veem, eu já tenho os cílios aplicados e para os olhos praticamente tudo. Este é o look. E agora vou fazer o resto da cara. E se vocês conseguem ver através dessa fotografia, parece que a Leila não tem blush quase nenhum. Ou melhor, usar um blush bem natural, que só dá mesmo assim aquele brilho saudável e que não deixa assim nenhuma marca, como vocês veem. Então, também vou usar um blush, que me dê assim um brilhozinho ou uma cor saudável, em vez de me dar assim muita cor nas bochechas. E para tal, eu vou usar este blush da MAC, esse é o Gingerly. Vou usar mesmo aqui de leve. E a seguir, eu vou usar um bocadinho de highlight. Eu vou usar este da Topshop e este é Sunbeast. Vou usar mesmo só um bocadinho. Para dar mais definição ao meu rosto. Assim, o look está quase pronto. Como vocês viram na fotografia, o batom que a Leila usa, o lip gloss, quase que não se nota nos lábios. Parece mais ser um batom, um lip gloss, exatamente da cor dos lábios dela, com um bocadinho de brilho. E para tal, eu vou usar também um lip gloss, que me dê assim um bocadinho de brilho, mas deixa assim os meus lábios com um aspecto mais saudável e com uma corzinha no fundo. E eu vou usar este lip gloss da NYX. E este é o Natural, um lip gloss muito famoso. que fica bem quase todos os tons de pele. Eu vou usar só um mesmo bocadinho. E já está. E como vocês veem, para o look é praticamente tudo. Assim. Os olhos. A boquinha. O blasterzinho. O blasterzinho. O blasterzinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri